Vê e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Vê e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Eu sei, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita A vida, e a vida o que é, diga lá meu irmão Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão A vida, ela é maravilha ou é sofrimento Ela é alegria ou lamento O que é, o que é, o que é, peito é um lar A quem diga que a vida da gente é do nada no mundo É uma gola, um tempo que nem dá no segundo A quem diga que é um divino mistério profundo O sopro do criador, numa atitude refleta de amor Cê diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é E o verbo é sofrer Só sei que confio na moça e na moça Eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Como der ou puder ou fizer Sempre desejada Por mais que esteja errada Ninguém é a vida É bonita, é bonita E não terá vergonha de ser feliz Cantar a beleza de ser o eterno aprendiz Sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não é que aquela é vida É bonita, é bonita E é bonita Eu ponho a beleza de ser o eterno aprendiz Ei, eu ponho a beleza de ser o eterno aprendiz Mas isso não é que aquela é vida É bonita, é bonita E é bonita Ei, eu ponho a beleza de ser feliz Cantar a beleza de ser feliz Ei, eu ponho a beleza de ser o eterno aprendiz Ei, eu ponho a beleza de ser o eterno aprendiz Ei, eu ponho a beleza de ser o eterno aprendiz Ei, eu ponho a beleza de ser o eterno aprendiz Mas isso não impede que eu repito E é bonita, é bonita E é bonita Ei, eu ponho a beleza de ser o eterno aprendiz E é bonita E é bonita E é bonita